Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina de domingo o que eu acho que vai ser um pouco difícil porque devido a obra nossa casa tá meio que de ponta cabeça, sério, tá uma loucura mas eu quero mostrar diante dessa loucura mais ou menos, né, como que tá. Então hoje é domingo e eu quero mostrar mais ou menos mas não é o que eu vou fazer. Então hoje eu tenho que lavar o meu cabelo, né, dar uma finalizada nele tenho alguns trabalhos pra fazer hoje, então acho que... tem que dar tudo certo hoje Acabei de acordar, a única coisa que eu fiz, gente, foi arrumar a cama agora eu acordei, eu já trouxe café da manhã na cama, pra mim eu vou colocar aqui pra vocês verem que eu postei no Instagram mas então logo depois que eu tomei o café ainda eu fiquei enrolando um pouquinho na cama porque tava um friozinho aqui em São Paulo, então assim, a vontade de sair da cama, tipo, é zero ontem mesmo eu fiquei, tipo, o dia inteiro. Ontem eu quase que, tipo, nem fiz nenhum trabalho porque eu fiquei literalmente, eu tirei literalmente o dia realmente pra descansar, pra curtir a minha preguiça então agora eu vou realmente levantar, já arrumei a cama, o Jair tá fazendo o almoço mas eu vou levantar, vou escovar os dentes, lavar o rosto junto com vocês agora e depois lavar o cabelo, vou tomar um banho, lavar o cabelo e finalizar o cabelo junto com vocês tá bom? É uma finalização nova que eu tô fazendo e eu acho o quanto, tipo, me ajudou, sério, essa finalização nova e eu quero mostrar pra vocês, então vamos lá bom, então agora eu vou escovar os meus dentes e uma das partes que eu mais gosto do banheiro é justamente essa, sabe? que tem a cuba amarelinha, né? tem a parte de dentro também que eu adoro do banheiro mas eu fico muito, assim, como que posso falar? ansioso, sabe? Pra ver tudo pronto sério, gente, às vezes me dá um estado de nervos mas tudo vai dar certo, tenho certeza que tudo vai ficar coisa mais linda, sabe? é pra gente ter feito tudo pronto, né? o que que eu vou fazer agora? eu vou, uma vez escovar os dentes, como vocês viram eu vou lavar o meu sabonete, coisa da Neutrodina que é o esfoliante já faz um tempo já que eu uso ele e assim, eu adoro o que eu faço ele? boa hora o que você fez o sinto ele? olha tá 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 Vamos lá. Agora eu vou lavar o meu cabelo, que eu quero finalizar ele junto com vocês, porque tem algumas coisas que eu mordei na minha finalização e que eu tô amando, assim, sério. Tá sendo maravilhoso pra mim e eu quero contar então pra vocês o que é essa mudança, o que que eu mudei na minha finalização. Bom, gente, voltei então, já, né, com o cabelo lavado. E o que que eu vou fazer primeiro, antes de finalizar o cabelo que eu vou mostrar pra vocês a minha finalização nova, vou passar um pouquinho de hidratante aqui no meu rosto. Esse daqui é aquele que eu sempre uso, da Neutrodina, já é o creme hidratante facial Oil Free. Então, ó, passar um pouquinho... Aqui... E por cima desse hidratante eu vou passar só um pouquinho de pó e mais nada hoje. Então, ó... Esse daqui é o da Ruby Rose. Pó compacto. 20, se eu não me engano, é esse daqui. Então, ó, passar só um pouquinho... Eu tô amando esse pó da Ruby Rose. Eu acho que ele dá um acabamento muito lindo na pele, sabe? Eu adoro pó, vocês sabem que eu sempre finalizo com pó o meu rosto. Mas igual esse, assim, é surreal. Então, ó... Agora sim... Vamos para a nossa nova finalização. Então, no nosso cabelito... Gente, eu tô cada vez mais apaixonada, sim. E é muito surreal, sabia? Porque agora, sim, parece que eu tô vendo o meu cabelo natural, sabe? Sentindo ele como antes, assim. É que, na verdade, eu acho que como ele tá crescendo, ele tá ganhando mais forma, mais peso. Não sei dizer. Mas é muito engraçado. Então, agora sim, parece que o meu cabelo tá realmente 100% natural. E o que eu tô fazendo, gente? Eu não tô mais pegando por partezinha, passando creme, não. Eu já passo nele todo uma quantidade muito menor de creme. E, tipo, tá... Parece que o meu cabelo fica pronto, né? Seco muito mais rápido. E fica bem mais macio e nada pesado. Então, é uma das coisas que eu tô amando. Então, o que eu tô fazendo, ó... Vocês viram que eu só tirei da toalha. E eu vou pegar esse daqui, ó... Eu vou finalizar ele com seda... Seda... Cerâmidas Brilho. Creme para pentear mais força e suavidade. Esse daqui já tem resenha dele aqui no canal. Mas, ó... Vou passar a mão. E vou passar nele todo. Essa quantidade, ó... Exatamente nele todo. Além de me ajudar com a praticidade dessa nova finalização... Eu achei que fica... Gente, muito mais... Ó, peguei mais um pouquinho e eu tô passando nele todo, tá vendo? Eu não tô pegando por partes. Agora eu vou vir penteando ele, ó... Por completo também. Ó... Isso me ajudou muito, gente, nos meus dias de dia. Que é uma finalização rápida. E que fica, assim, maravilhosa. A única coisa que, tipo... A gente quer mostrar o resultado uma hora, né? E tem que esperar secar pra poder mostrar pra vocês. Né? Que nem um cabelo liso que a gente faz a escova. Ó, tô pegando mais um pouquinho pras pontas só agora. Ó. Passar aqui, ó. Então, na onde eu vou sentindo que o meu cabelo vai precisando demais... Aí você vai passando, ó. Ó, eu acho que ele ainda precisa de mais um pouquinho pra cá, ó. Tá vendo aqui? Então, eu vou colocar mais um pouquinho, ó. Nessa parte daqui das pontas. Ó, aqui. E aí pentea ele de novo. E aí a gente vai fazer assim agora. Vou pegar, ó. Essa parte aqui. E essa parte aqui. Ó. E aí a gente vai fazer um coquinho aqui, assim, ó. E aí a gente vai vir com um pouquinho de creme, ó. Vai passar entre as duas mãos. E esse lado a gente vai vir pra cá. E essa mão a gente vem pra cá. Ó. E o que que a gente faz? A gente pentea. Ó. E esse lado aqui é a mesma coisa. E aí agora, esse lado aqui a gente vai pegando assim, ó. Vou pegar... Eita, voou. Vou pegar mais um pouquinho do creme e vou passar nele todo aqui. E a minha escova voou, gente. Voou literalmente. Ai. E aí... A gente vem penteando ele todo. E aí a gente vai fazer assim, ó. Aqui. Ó. Soltou. Vamos pegar mais outra partezinha aqui, ó. Soltou. Aqui é igual. Igual as finalizações que a gente já tava fazendo, sabe? Ó. E soltou. E amassa. Vocês viram que, tipo... Já terminei. Tipo, é muito rápido. Muito, muito mesmo. E aí, a toalha, eu vou pegar, ó. Pra... Gente, tem o carregador da câmera ali na tomada. E, ó. Só amassar aqui assim, ó. Ó, vocês viram? Como já fica super definidinho. Mesmo com uma quantidade menor de creme. E aí, agora... Eu vou esperar secar pra poder mostrar o resultado pra vocês. Ó. Vendo? Mas é isso. Essa é a minha nova finalização. Eu tô usando bem menos creme. E não fico pegando mais, tipo, metadinha, metadinha de cabelo. Já vou fazendo nele por completo. Eu acho que isso ajuda muito no dia a dia. Sério. Muito mesmo. Muita praticidade. Principalmente naqueles dias que a gente tá com mais pressa. Eu acho que além da praticidade, né? Tipo, ficou muito melhor. E, ó. Antes eu ficava meio que dura, né? Ai, não pode se mexer. Não. Agora eu já mexo muito. Que isso ajuda o quê? É deixar o nosso cabelo, né? Solto. Não fica, né? Grudado. Então, ó. A quantidade menor de creme também ajuda nesse movimento do nosso cabelo. Então agora eu vou esperar secar um pouquinho. E volto aqui com vocês. Tcharam! Ó, pessoal. Eu dei... Agilizei secando no secador, né? Porque como o tempo não tá tão bom aqui. Então ia demorar bastante pra secar. Apesar que, como eu falei pra vocês, com essa nova finalização. Não colocando muito creme assim, né? Eu acho que ela, tipo, seca muito mais rápido. Porque ele já fica bem maleável, sabe? Então, olhem só. Eu acho que deu em torno de uns 40 minutos. Nem isso, talvez. Desde quando eu fiquei... Eu fiquei um tempo... Ai, meu... Eu acho que eu tô ficando gripada. Então eu dei um tempo, né? Pra ver se ele secar um pouquinho natural. Aí eu peguei e fui secar no secador. E esse é o resultado, ó. Tá vendo como ele fica com bastante volume, ó? Isso, conforme ele vai secando mais ainda na raiz, eu consigo ir dando mais volume, ó. Aqui no meio, tá vendo? E aí... Ele vai ficando mais cheio. Mas olhem só como ele tá maravilhoso, sério. E aí, se eu jogar ele pro lado também, ó. Tá vendo como fica incrível. Então essa é a minha finalização nova. E que eu estou amando. Sério, eu tô muito, muito, muito apaixonada por essa finalização. E é assim que eu tô finalizando meu cabelo todos os dias. E assim, eu acho que essa finalização vai ficar assim, sabe? Porque ela é tão prática. E eu tô conseguindo, tipo, esse resultado com todos os cremes de pentear que eu tô usando. Deixando ele assim, ó. Bem... Ó, gente, ele tá muito leve. Muito soltinho. Muito maleável. E como vocês podem perceber, definido. Por mais que eu dou ainda o volume pra ele, ele consegue ficar nessa definição. Ó, tá vendo que eu não gosto só de volume, né? Eu gosto dele definidinho também. Então eu acho que tá exatamente como eu amo. Então agora, é isso. Queria mostrar pra vocês, então, um pouquinho dessa minha rotina pela manhã com a nova finalização, né? Que eu tô fazendo no meu cabelo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E testem pra ver como que vai ficar essa finalização no cabelo de vocês. Lembrando que o meu cabelo, ele é 3A a 3... Não, 3B a 3C. Depende muito do dia de como ele vai tá. Mas eu tô amando. Sério, gente, sério. Espero que vocês tenham gostado de ficar essa manhã comigo, gostosa, assim. Um grande beijo pra todo mundo, gente. Espero vocês aqui nos próximos vídeos, tá bom? Curte esse vídeo. Já se inscreve no canal também. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que é arroba lupra do cunha. Um grande beijo da Lu. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.